Eeeeeee Olá, cara! Oiêe! Oi! Você está aí? Ei! Cadê! Você já comprou? Você já comprou o Guaraná Rapubre eu só? Comprei não, aí vai lá comprar. Comprei não, vai lá comprar. Isso, bicho estou fechando na bicha ele derrubo no bicha e vamos para... Coca ou Guaraná amigo? Coca pela Vou comprar agora. Ei olha, quando eu chegar aqui reinom격 책. Desce para mim ou desce para tu né? É, beleza Oi Oi, oi E eu sei E eu sei, eu não vi não, tava gravando os cachorros Poxa, então tava ali gravando, não vi nada não Poxa, eu vou lá atrás Olha o bato, olha o bato, será Olha o bato, tá com o chão aí O que é pra jogar o meu dedão É bom sair gravando Que quem pegou o que é vento, não é gravar a cara dele Olha o barulho que é vento do carro Cadê o arô? Tu viu o arô por aí, oi, não? Não, vi o arô também não Será que foi aquele miserável? Será? Tá com uma porra Olha o rastro que não caiu aqui É mesmo, esse aqui é o rastro dele Está rasgando aí Vai, não caiu, não caiu Vai, vem, vem Pode ir Pode ir, vai Devagar, porra, devagar Vai se roubar no meu cheiro Vai, 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 vai Vai, vai, vai O bato, tá roubando, porra Deixa eu voltar aí Oh, bom Ah, o senhor não viu esse passado não aqui com o meu cheiro reto, não? Passou dois homens, agora nem capuçado eu não sei quem era, não Mais medo, o senhor, vamos para o meu cheiro reto Vamos para o meu cheiro reto Devagar, devagar Devagar A gente pega eles, porque ele quer ir devagar demais para eles, não Aquele carro é muito devagar Agora o cheiro reto ele esquenta quando... É Eles vão estar bem parados aí É mais assim, vai que ele pegou e o carro ropa Olha assim, olha aí Olha aí, você passou aí Ó O rastro desceu, ó Onde ele desceu aqui, no Carralho e Pau Mesmo Eu tô curando aqui, ó Ó, meu carro, ó Meu carro lá, filho, ó Esse aqui, ó Uhul, caramba É casa de fogo aí, hein? É, é Olha o rasteiro aqui, descendo aqui, não Aí, ó Não é esse aqui o rasteiro, não? Ah? Aí, ó É, meu Aí, ó Onde ele desceu, aí, ó Você não desceu aqui? Não desceu não Não desceu não, porque agora não tem rasteiro Olha o rasteiro aqui, ó Olha esse rasteiro aí Aí, o dedo passou aí, ó Ah? Olha aqui, o rasteiro aqui, ó Passaram rasgando aí Ah? Passaram rasgando por ele aí Olha o rasteiro aqui, ó Vou pegar a rasteira, meu Vou pegar a rasteiro aqui, ó Ó, ó, ó Ó, ó Essa rasteira, né Essa rasteira não é? Olha o rasteiro, ó ó ó aqui André rasgado aqui ó agora o cheveto é abençoado viu o cheveto não fingiu embora de mim não miserável sobrou na curva olha o dedo freio aqui ó ele não aceitou o freio ó ô cabra miserável roubou meu carro cadê o pi da pesta Ixi Maria Juninho tu é doido não sei como o carro não desceu homem que negócio da pesta rapaz miserável vou montar tu filho da peste ô e agora como é que eu faço para ter esse carro arruma aqui um milagre bacana bora bora freio ó que freio é um carro não aceitou o freio ele desceu lá bora manchar aqui bora roubou meu carro não eu quero pegar quem foi pai nunca vi um homem valente não veio hoje quem peste queria um carro velho desse oh Juninho o povo rouba só para fazer o mal ó só pintura no calçal como é que eu vou tirar esse carro daí oh me diga só quase que eles se lascam quase que eles se lascam se eles caem aí olha pessoal como é que pode olha a altura eu vou ficar aqui em pé ó ó vou ficar aqui em pé ó ó para vocês verem quase doido deu ó vem mostrar aqui de baixo vem ó não é para baixo não pode ser que ele caia essa peste e passa por cima do cabo ó tu é doido homem perdi meu charretinho homem ó o motor dele ali em baixo que a gente perde o motor desse carro meu deus e agora Juninho tem que tirar daí né como é que tira eu quero saber como é que tira eu vou atrás de clove lá na oficina clove em com trator acho que clove com trator puxa não puxa trator puxa meu deus do céu quem foi esse cabo meu deus do céu que pegou meu carro homem é foda o carro com ligação direta eu digo a vocês não é carro de gente não viu os cabos já na malandragem ó para apertar o botãozinho ligar o carro gente se embora é foda mas vamos pegar eu pego pode deixar gente não se preocupe não tentei que o que me faz não me der nada eu vou descobrir quem foi esse cabo vou só descobrir que ele estava com capuz dois cabos com capuz dois cabos com capuz dois cabos encapuzados ele não viu quem era não é dois cabos encapuzados ela não viu quem era não meu deus cabos de escudir agora é foda viu é agora está ruim para nós fazermos ah meu tio não viu para andar a lutar não não já arou dois não é não já arou dois não mas eu desconfio de arroz era para que ele queria essa bosta ah para que ele queria essa bosta olha bicho olha bicho o bicho também foi bom que ele não me deixou não o bicho tem a pegada a mim também viu o ladrão que é burra aí é bom os ladrão que foram burra aí olha os ladrão que foram burra aí olha os ladrão que foram burra aí em todas as redes sociais o cabos encapuzados roubado meu fervete vem agora agora eu vou tomar mais cuidado viu tu é doido amigo está infartando vamos lá atrás de corbó vamos lá vai lá que eu vou ficar esperando aqui hã? vai lá que eu fico esperando aqui para ajudar se os cabos chegarem agrava a cara deles e me mande mande para mim aí beleza se eu não matar eu pego vai ligeiro dois minutos vai lá vai lá vai lá será que a moto faltou gasolina aí? e agora? é aquilo aí ela tá no almoço é o ô só não pega não ele tá lá pra não tragar aqui a moto tá no almoço a moto tá no almoço e aí o cadáver a moto tá no almoço e aí toda a moto tá no almoço cêna pra javel os ladrão e aí a gente vai lá e aí a gente vai lá Tchau.